Olá amigos, eu sou a Angel, mas por mais chegadas eu sou a Angélica. Bom, enfim, estamos vivendo os tempos difíceis e tá difícil dessa doença deixar a gente. Então, o recado que eu quero dar é que usem máscara sempre que forem na rua e lave as mãos com arco e gelo. Isso eu sei que você já sabe, mas uma coisa que não sabe é que usando máscara, você está me mostrando como é o seu próximo. Obrigada por terem me escutado, um forte abraço da Ratinha pra vocês e se cuide, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho